. 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 Ande Camper! Ande Camper! Estava lá na Camper! Camper! Que Camper! Estava batendo! Eu acho que ele é! Eu acho que o segredo está na cara! Tá bom! Para bem! Eu acho que ele não está! Vou lá Ater, você está fazendo isso? Eles vão pegar de nós Você está em cima Como você está fazendo isso? Você está fazendo isso Fale, Fale Fale, Fale Fale, Fale Fale Fale, Fale Eu vou tirar! O que é isso? Não é isso? Ah, não é isso? Ele é o que você fez?